Composição das comissões 2021 e aprovação da renda emergencial em primeira discussão. Confira agora as principais notícias da Câmara essa semana. Os vereadores e as vereadoras se reuniram esta semana para instalar as sete comissões permanentes do Legislativo para o exercício de 2021. 54 parlamentares da Casa se dividiram em sete comissões e ainda elegeram o presidente e vice-presidente de cada colegiado. Foram eleitos presidentes. Vereador Carlos Bezerra, do PSDB, presidente da CCJ. Vereador Jair Tato, do PT, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Paulo Frange, do PTB, presidente da Comissão de Política Urbana. Vereador Senival Moura, do PT, presidente da Comissão de Trânsito. Vereador Eliseu Gabriel, do PSB, presidente da Comissão de Educação. Vereador Gilson Barreto, do PSDB, presidente da Comissão de Administração Pública. E vereador Felipe Beccari, do PSD, presidente da Comissão de Saúde. Para conferir a composição completa de todas as comissões, acesse o nosso portal www.saopaulo.usp.leg.br. No plenário, foi aprovada em primeira discussão a proposta do Executivo de Extensão do Auxílio Emergencial Municipal. Aprovado por 50 votos favoráveis e nenhum contrário, o projeto 55 de 2021 autoriza a prorrogação de três meses do benefício de R$ 100,00 que é oferecido às pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O PL segue em discussão na Câmara até segunda aprovação. Para estas e outras notícias do Legislativo, fique de olho em nossas redes sociais. E não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas acompanhem os trabalhos da Câmara.